Música Ibadio correu, ganhou o campo com bola combinada, bateu, frisão, soltou, abriendo, friso! Olhou pra área, friso pra trás, vai chegar no Kevin, ele bate pro gol, na trave, volta, o Alexandre não entra! Olha o BC chegando de longe, Felipe! Eita, na sua primeira vitória do campeonato, levantamento, primeira trave! Vai voltar no Ramon, mais um cruzamento pra área, mais um desvio de cabeça, tirou o Felipe! Vamos lá, deixa só ele o gol! Gol! Vamos rever o lance! Cobrança do escanteio, corte na primeira trave, a bola volta no Ramon, ele levanta, tem o desvio de cabeça, vai voltar, cruzamento, pra trás! Música Música